Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira da primeira semana da quaresma e vamos meditar no Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia dos julgamentos, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Hoje, queridos irmãos e irmãs, Jesus, na palavra deste Evangelho, nos fala sobre a incredulidade. E falando aos seus ouvintes, Jesus toma dois exemplos do Antigo Testamento. Jonas e os ninivitas, a rainha de Sabá e Salomão. A rainha de Sabá era uma pagã, mas veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. De certa forma, abriu o seu coração àquilo que Deus operava através de Salomão. Os ninivitas, embora fossem pagãos, que estavam acirrados na prática do pecado, eles abriram o seu coração diante da pregação de Jonas e todos fizeram penitência e foram recebidos pelo Senhor. Mas, no entanto, a geração para a qual Jesus fala não abre o coração à sua palavra. Jesus é infinitamente maior que Salomão ou que Jonas. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mas a incredulidade tomou o coração dos homens e eles ficam buscando um sinal. E Jesus diz que eles terão o sinal, mas não os sinais que eles esperam ter, mas o sinal deles será o sinal de Jonas. O que significa esse sinal de Jonas? Conhecemos a história do profeta que permaneceu por três dias e três noites no ventre da baleia até ser lançado na praia de Nínive. A imagem do profeta Jonas é uma imagem da ressurreição do Senhor. Também o Senhor ficará três dias e três noites no ventre da terra, mas ressuscitará. E a sua ressurreição deve ser um sinal suficiente para que os homens possam crer em sua palavra. Mas será que hoje a ressurreição de Cristo continua sendo um sinal suficiente para os homens? Vemos pessoas que vivem buscando sinais, querem curas milagrosas, querem prodígios gloriosos e desprezam o sinal de Jonas. Mas desprezam o grande sinal que o Senhor já nos deu, ressuscitando para a nossa salvação. Não sejamos, queridos irmãos e irmãs, como essa geração má da qual Jesus fala no Evangelho. Não busquemos constantemente sinais e provas da parte do Senhor Jesus, porque Ele já nos deu um grande sinal. O mistério da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte, que é também garantia da nossa ressurreição e da vida eterna para nós. Receba hoje essa bênção do Senhor, que ela o faça perceber, se ainda não percebeu, o grande sinal que nosso Senhor Jesus Cristo já nos deu, morrendo e ressuscitando para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, que desse permaneça sobre você e todos os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.